Senhoras e deputadas, senhores e deputados, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 11ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 24 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Maurício Scudlach, secretaria, deputado Ismael dos Santos, ad hoc. Às 9 horas do dia 24 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fez uso da palavra o senhor deputado Ismael dos Santos. Grande expediente, não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia, foi aprovada a redação final, exarada ao projeto de lei nº 15, barra 2022. Foram aprovados os pedidos de informação nº 73, barra 2022 e as moções nº 129 a 133, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 148 a 161, barra 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 73 e 90 a 93, barra 2022. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 2 de março, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Aprovada as atos que acabaram de ser lidas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Escrito para falar em breves comunicações, primeiro escrito o deputado Fabiano da Luz. Deputado Fabiano, voz silêncio tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, eu quero aqui cumprimentar o senhor presidente Moacir Sopelza, cumprimentar a todos os deputados e deputadas, os que estão aqui presencialmente ou os que estão virtualmente, e também todos os que nos acompanham neste momento. Nós temos hoje, por confirmação do nosso novo coordenador da bancada do Oeste, o deputado Cobalchini, que confirmou uma audiência que nós teremos com o governador, logo mais às 17 horas, para tratar mais uma vez do assunto da estiagem que assola não só o Oeste, mas uma boa parte de Santa Catarina. Ocorre que o governo lançou três programas, desses três programas, um de até 150 mil, um de até 100 mil, e o Reconstrói, que é um programa que o agricultor acessa até 10 mil reais, e, se pagar em dia, tem 50% de desconto, e que foi o programa mais procurado pelos agricultores. Primeiro, porque o programa de até 150 e o de até 100 mil reais, o cabra tem que penhorar a terra, o carro, se tiver mulher e filhos, em penhora também, e se tiver cachorro, vai junto na penhora do banco. Então, ninguém está conseguindo acessar esses dois programas, de 150 e de até 100 mil reais. Resta ao agricultor acessar o programa de até 10 mil reais. O problema, deputado Milton, é que a IPAG recebeu os primeiros 2.280 projetos e esgotou o recurso. Tem mais de 5 mil projetos, mais de 5 mil agricultores que já se inscreveram para acessar e não têm recursos. E tem um cálculo de que a própria Secretaria de Estado da Agricultura, o deputado e secretário Altair Silva confirmou, que chegam a 25 mil os agricultores que foram atingidos pela estiagem. Por mais que estejam acontecendo algumas pancadas de chuva, ela não resolve mais aquela planta que já se perdeu pela falta de chuva, e não é chuva que mexe com as águas. Ainda tem agricultores puxando água, municípios puxando água para atender perímetro urbano e rural, e agricultores puxando água para atender animais. E esse é um outro problema, porque aquele agricultor que não fez o Pronaf, que não foi para o banco, mas que também teve prejuízo com a sua safra, a dificuldade agora é comprovar. Aquele agricultor que está puxando água para atender lá, seja o seu aviário, o chiqueirão, ou o gado de corte ou de leite, está tendo um prejuízo diário, a dificuldade dele é comprovar essa despesa, e a dificuldade é de acessar o recurso. Então, a reunião de hoje à tarde é justamente para sensibilizar o governador de que foram importantes os 150 milhões, os mais 50 milhões, que o governo anunciou lá em Concórdia, mas que não é suficiente para atender a demanda que tem de agricultores que foram prejudicados pela estiagem, que já chega ao terceiro ano. São três anos de estiagem e as previsões não são boas. Nós sabemos que o melhor são os programas maiores para cisternas, para fontes, para reservatórios, porém, esse tem a dificuldade do agricultor conseguir acessar esse recurso por conta de toda a exigência que o banco tem. Ele acaba tendo que se socorrer nesse programa Reconstrói de até 10 mil reais, só que hoje não há recursos para isso. E também tem uma reclamação, o deputado Maurício e o deputado Sopel, que estão correndo a Oeste, sabem disso, que tem lugares em que os técnicos da IPAGRI são muito ágeis no fazer os projetos, no atender o agricultor e nem encaminhar os projetos. E tem lugares em que a coisa não anda, que os agricultores não conseguem fazer o projeto ou entregar o projeto, então faltam pessoas para ajudar a trabalhar e atender. E aí há uma disponibilidade dos municípios em oferecer técnicos da Secretaria da Agricultura, as próprias entidades sindicais estão se oferecendo para ajudar a fazer o levantamento das perdas, as entidades estão preocupadas, as entidades do campo, a FETRAF, a Via Campesina, o Movimento Pequenos Agricultores, porque precisa, de alguma forma, chegar até o governo, os dados, os números dos agricultores, o levantamento das perdas desses agricultores e um caminho para que eles consigam acessar esse recurso público. Esperamos que hoje nós conseguimos, nesta audiência com o governo do Estado, ter algumas boas notícias a mais para passar para toda a população que hoje sofre com a perda de água. E também para aqueles municípios que estão sofrendo, puxando água para atender perímetro urbano e perímetro rural e que precisam de algum socorro por parte do governo do Estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado ao deputado Fabiano da Luz, ainda escrito em breves comunicações. deputado Maurício Cudillac. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos, deputado. Obrigado, deputado nosso presidente, Moacir Sopelso. Falou muito bem aí o deputado Fabiano. Até na última reunião, Vossa Excelência estava presente, deputado Sopelso. foi cobrado essa questão do atendimento da CIDAS, que é PAGRE, nessa questão dos recursos para os agricultores. E deputado Milton Alves, segundo o secretário da Agricultura, o colega deputado Altair, as informações, as orientações, foram passadas de forma igual para todo mundo. Então, não se admite que, num lugar, o atendimento é rápido, é cortês, e, no outro lugar, os técnicos dizem que não receberam informação nenhuma, não sabem o que está acontecendo. Então, isso é uma questão de boa vontade, determinação em fazer um bom encaminhamento. Mas eu pedi a palavra, no dia de hoje, para fazer uma referência, com tristeza, à perda de um grande colega policial civil, o amigo, colega Cláudio Roberto Tancreto. Queria que colocasse a imagem do policial Cláudio Roberto Tancreto, 62 anos, teve uma atuação por muito tempo em Criciúma. Ele é natural de Lauro Miller, onde, inclusive, foi sepultado. Trabalhava atualmente na delegacia regional de Balneário Camboriú. Uma pessoa tranquila, do bem, determinado. Aqueles que atendiam o cidadão com alegria, dava resposta, qualquer coisa, ele dizia o que está precisando o delegado, para a pessoa que estava lá. Então, um grande profissional, 62 anos, aparentemente passava por um momento de depressão, mas ele não demonstrava isso. Ele continuava atendendo a todos com alegria, com determinação, e, infelizmente, na madrugada de ontem, ele veio a falecer. Então, fazer o registro a toda a categoria, aos nossos colegas, à família, à filha, à tábata, à esposa, todos sempre muito ligados conosco, e ele um grande profissional. É irmão do Tancredo, que é vereador no município de Tubarão, que também tem as rádios, e o Cláudio Roberto, um grande amigo. Ainda há poucos dias eu tinha falado com ele, e sempre naquela alegria dele. Ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores do município de Balneário Camboriú, pela qualidade no atendimento. E, além de tudo, ele ainda era examinador de trânsito, que é uma dificuldade para os testes de volante, os policiais têm que fazer um curso especializado. Ele se dispôs e ajudava nesse atendimento. Então, nossos sentimentos a toda a família policial civil catarinense pela morte do nosso colega Cláudio Roberto Tancredo. E, para finalizar, não poderia dizer, eu acho que do sentimento unânime de todos, de tristeza com o que está acontecendo na Ucrânia, a nossa solidariedade ao povo ucraniano. Eu fui, sou natural, nascido em Canoinhas, fui criado no Planalto Norte catarinense, deputado Alves, onde a colonização ucraniana é muito grande. E até a gente vê a marca pelas construções em estilo ucraniano, pelas igrejas, que tem aquela abóbada arredondada, que é uma beleza que também trouxeram da Ucrânia, um povo bom, tranquilo, trabalhador. E que, infelizmente, está passando por essa invasão russa. Não é admissível que, num ano de 2022, ainda tem alguém que ache que as coisas se resolvem pela força. Tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela conversa. E, infelizmente, aquela invasão aconteceu. Felizmente, o mundo está mobilizado. E espero, sim, que as sanções econômicas, que já estão trazendo grande prejuízo para a Rússia, que venha a sensibilizar, como muitos lá já estão se manifestando, para que o presidente Vladimir Putin desista desse intento de tomar a Ucrânia na base da força. Então, registrar os nossos sentimentos pelas vidas perdidas, pelas crianças, homens e mulheres que já sucumbiram por essa malfadada guerra e torcer para que, o mais rápido possível, aquelas ações sejam suspensas e que haja um entendimento na base do diálogo e que a Ucrânia continue a ser um país livre e independente. Muitos brasileiros lá, trabalhando, estudando, jogando futebol, enfim, em todas as atividades, por ser um país de características muito nobres e de sentimento voltado para a paz. Então, o nosso sentimento e o nosso apoio à população, ao povo ucraniano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Maurício Skudilak. Ainda escrito em breves comunicações, o deputado Bruno Souza. Bruno Souza está online. Obrigado, deputado. Celeste tem a palavra por até 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, colegas. Estou feliz que o tema aqui talvez tenha sido dominando todos os assuntos do mundo também, tenha cheio aqui na Assembleia Legislativa. Na última década, senhor presidente, do século XIX, começou a imigração ucraniana para o Brasil. Hoje, nós temos no Brasil cerca de 600 mil descendentes ucranianos. A maior parte desses estão concentrados no Paraná. Mas Santa Catarina foi o segundo principal destino para esses imigrantes. Nós temos hoje cerca de 10 mil imigrantes diretos de ucranianos. Temos cidades como Mafra, por exemplo, onde lá temos até um dia dedicado à memória, às vítimas do Holodomor. Um outro grande crime cometido contra os ucranianos pela mesma Rússia. Por isso, nós temos sim que mostrar aqui nossa solidariedade a esses descendentes de ucranianos que hoje são catarinenses, mas mantêm os seus vínculos, tenho certeza, com a sua terra natal. Nossa solidariedade a esse crime que está sendo perpetrado pelo valentão da geopolítica Vladimir Putin. Um ditador atroz, sanguinário, que não respeita nada e nem ninguém e deve ser assim chamado. Ele deve, um dia, se existir justiça nessa terra, pagar pelos seus crimes, ser expulso da vida pública direto para uma cela de cadeia ou coisa pior. Porque o que ele está fazendo não tem paralelo na história da geopolítica recente. E nós devemos tratar, em respeito às vítimas, nós devemos tratar tiranos e ditadores como tiranos e ditadores. Sempre que nós sentimos pena dos culpados, nós traímos os inocentes, já dizia Ayn Rand. Por isso, nós temos que tratar os culpados como eles merecem ser tratados, como canalhas, ditadores, sanguinários. Vladimir Putin se encaixa perfeitamente nessa categoria. Por isso, minha solidariedade ao povo catarinense e de descendência ucraniana. E também quero deixar aqui minha manifestação, primeiro, de repúdio àqueles que no Brasil, infelizmente, tentam fazer o que vulgarmente é conhecido como passar pano. Passam pano para ditador. Eu não sei por que no Brasil nós temos tantas pessoas que não resistem a um ditador, a um autoritário, a um criminoso que usa da força para colocar os seus objetivos acima do mundo. Não sei por que temos tantos no Brasil, mas, infelizmente, existem. Então, meu repúdio a esses. Esses são traidores dos inocentes. Mas também aqui quero deixar meu lamento por todos aqueles líderes públicos que se omitem, que se calam. Porque se omitir diante de um crime também é, de certa forma, trair os inocentes. Porque, afinal de contas, um líder lidera, um líder influencia. Influencia opiniões, influencia a interpretação do mundo, influencia a noção de certo e errado dos seus liderados. Portanto, quando nós nos omitimos diante de um crime, nós estamos relativizando a moral. Estamos relativizando o certo e errado. E aqui, infelizmente, esses líderes aqui no Brasil, da esquerda à direita, muitos se omitem. E eu lamento. O mundo está testemunhando, assim como testemunhou em 1932, o grande crime contra a Ucrânia, chamado Odormor, O mundo está testemunhando mais um grande crime contra a Ucrânia. A história irá julgar. A história irá lembrar aqueles que se calaram. Lá em 1932, infelizmente, muitos se calaram. O mundo não fez nada. Hoje, o mundo está fazendo algo. Talvez não o suficiente ainda, mas está fazendo. Agora, não há desculpa para se calar. Não há desculpa para se omitir. Um crime está sendo cometido por um ditador sanguinário. Nós devemos ter clareza e tranquilidade de dizer que errado é errado, criminoso é criminoso, e tirano é tirano. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda, nas breves comunicações, inscrito para falar, deputado Milton Albus, V. Exª tem o tempo de até 10 minutos. Sr. Presidente, colegas deputados, deputadas, todos que nos acompanham em Natal de hoje, uma quarta-feira de cinzas, de um carnaval que praticamente não existiu no Brasil, mas a vida das pessoas está quase que uma normalidade. As praias cheias, todo mundo confraternizando, os restaurantes lotados, todo mundo sem máscara. E talvez esse seja o novo normal daqui para frente. Tomara que seja assim. Eu tenho dois netos em idade de escola, uma netinha de 4 anos e um neto de 12. E a minha netinha fica muito incomodada, que diz que na escola tem que botar a máscara. Essa pandemia, a gente viu um monte de coisas que são um pouquinho inexplicáveis. As crianças andam com as famílias, elas se deslocam, elas confraternizam, elas não param, pela natureza da criança. E lá na escola, elas têm que ficar respirando o gás carbônico, sufocadas ali pela respiração inadequada, porque enquanto nós estamos usando máscara, a assessoria que está aqui, distante, usando máscara, está respirando o gás carbônico, prejudicando toda a sua saúde. E a máscara seria para a gente estar utilizando quando está próximo de pessoas, quando está em ambientes de bastante gente, para a gente evitar ser contaminado ou contaminar alguém. Então, tem muita coisa que nessa pandemia se fez errado. E que bom que acreditamos que esteja chegando ao fim. Em vários países já foi abolido o uso da máscara, na Europa teve o pico do Omicron, e agora já está se liberando tudo, porque se diz que foi a última grande contaminação, e a gente está vendo isso aqui no Brasil também. Na sessão da semana passada, nós tivemos aqui um debate que foi levado pelo lado errado, pelo deputado Gessé, que, ao pedir para que reabrisse um projeto lá de 2020, que a CCJ tinha arquivado, começou a falar sobre a criação do passaporte ou a não criação do passaporte. Aquele projeto não tinha nada a ver com isso. Mas, infelizmente, fizeram um print dos deputados que votaram pelo não desarquivamento daquele projeto de vacinas que não tinha nada a ver com o passaporte e colocaram aos deputados que são a favor do passaporte das vacinas. Bom, isso não está certo. Não vamos tirar proveito político de uma coisa séria que foi levada para o lado errado, que foi misturada, como eu falei aqui, misturou-se alhos com bugalhos. Então, nós estamos vivendo tudo isso por conta da pandemia. E agora, quando a gente vê a arbitrariedade de um ditador que está há mais de 20 anos no poder, agredindo uma nação praticamente indefesa, porque, quando pertencia à União Soviética, ela foi proibida de criar os seus sistemas de defesa, e nós estamos vendo crimes contra a humanidade. E que se reflete em todos nós aqui, se reflete no mundo. a gasolina vai ficar mais cara ainda. O cidadão brasileiro vai pagar mais caro a gasolina, vai pagar mais caro o trigo, vai pagar mais caro tudo por conta de uma guerra estúpida. Assim como essa pandemia trouxe tanta coisa ruim além das vidas que levou. E eu queria me solidarizar com a nossa comunidade ucraniana do Brasil, que não é, deputado Bruno, só a Mafra, no Alto Vale, Santa Terezinha, a cidade com mais migrantes ucranianos aqui da nossa região. Inclusive, a ex-prefeita Valkyria é descendente de ucranianos e tem lá todos os costumes na cidade e que estão certamente aflitos e chocados como todos nós estamos. Então, recebam a nossa solidariedade. E, deputado Maurício, eu queria, complementando as falas que nos antecederam aqui do deputado Fabiano, fala de vossa excelência, a nossa preocupação com a estiagem e com a S de Santa Catarina. espero que nessa reunião de hoje da bancada do Oeste se discuta não só a ajuda dos 100 mil ou dos 50 mil do financiamento para ações emergenciais, mas se discuta projetos com visão de longo prazo. Em 2012, 2013, quando eu fui, 2014, secretário da Defesa Civil, a gente recebeu informações de modelos meteorológicos com visão de longo prazo que mostravam claramente que o sul do Brasil ia viver tempos muito difíceis, que nós teríamos uma diminuição dos volumes de chuva no sul do Brasil e um aumento do volume de chuva nas regiões, principalmente do Nordeste, onde não costumava chuver tanto e agora a gente está vendo tanta chuva. E baseado nisso, na época, o governador Raimundo Colombo nos pediu para fazer um estudo, nós alertamos a ele, fazer um estudo do que poderia ser feito. E nós contratamos junto com a Universidade Federal, envolvemos bastante técnicos e fizemos um estudo muito minucioso de toda a bacia hidrográfica do extremo oeste, do meio oeste, do oeste, do meio oeste, da Serra Catarinense, dos planaltos, que era onde nós mais tínhamos essa preocupação com a estiagem. Esse processo está todo lá na Defesa Civil. Lá tem indicativos, deputado Maurício, de ações importantíssimas que podem ser feitas que vão prevenir efeitos desastrosos da estiagem continuada. O modelo meteorológico deste trimestre indica que em março vamos ter um pouquinho mais de chuva, inclusive no oeste, mas abril e maio, deputado Maurício, é laninha, não tem chuva, a chuva vai para o nordeste. Então, nós vamos estar vivendo isso aqui continuadamente e não dá mais só para a gente ficar pensando numa ação emergencial de curto prazo. A lavoura vai se perder de novo, o que nós vamos fazer? Eu, daqui dessa tribuna, já algumas vezes falei em projetos para auxiliar o financiamento da irrigação das áreas agricultáveis do nosso estado, lá os estudos mostram várias barragens, mini barragens de contenção sem secar os rios para você guardar um pouco de água dos períodos que chovem, para ela não ir toda embora de uma vez só, e você fazendo vários bolsões de contenção para atender as comunidades agrícolas, principalmente a questão das granjas de suínos, de aves, da bacia leiteira que nós temos no Oeste de Santa Catarina, então nós precisamos de ações com visão de longo prazo para a gente corrigir as distorções climáticas que vão continuar em Santa Catarina e nós não podemos só ficar tratando em ações emergenciais. Então eu deixo aqui essa sugestão para os deputados da bancada do Oeste que vão ter essa reunião com o governador hoje e também para o próprio governador que olhe esses estudos e esses levantamentos que estão lá da Defesa Civil que nós fizemos à época e começar a planejar ações estruturantes com visão de longo prazo para a gente minimizar de fato os efeitos futuros das estiagens no nosso Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Milton Lobos. Muito importante a vossa explanação. Não havendo mais oradores inscritos para falar em breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje é do PSL. O segundo horário pertence ao PL. terceiro horário pertence ao bloco PDT-PSTB-Republicanos. O quarto horário pertence ao bloco PP-PSB. O próximo horário pertence ao bloco PSD-PSC. E o próximo horário pertence ao PT. E o último horário pertence ao bloco MDB-NOV. Não havendo oradores inscritos, eu consulto os senhores líderes se podemos passar para a ordem do dia. não havendo objeção dos senhores líderes, ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 74. Autor, deputado Jessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do atraso no pagamento das etapas de alimentação dos policiais militares. Em discussão, em votação, aprovado. Moções, moção 134. Autor, deputado Maurício Scudlart, apelando ao Congresso Nacional pelo voto contrário ao veto presidencial ao dispositivo do PL4-199-2020, que prevê o mínimo de tripulantes brasileiros nos navios estrangeiros autorizados a navegar e operar em cabotagem e em portos nacionais. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 135. Autoria, bancada do Oeste, apelando ao Presidente da República e demais autoridades que envidem esforços necessários na tomada de medidas para minimizar os impactos causados pela estiagem em todo o sistema produtivo agropecuário catarinense. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 136. Autor, deputado Valdir Cobalquine. Cumprimentando a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Caçador pela passagem dos 51 anos de criação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 137. Autor, deputado doutor Vicente Caroprezo. Cumprimentando a senhora a senhora Ieda Mara Schroeder Galastre por ser a primeira médica mulher de Jaraguá do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 138. Autor, deputado doutor Vicente Caroprezo. Cumprimentando a irmã Ivone Antônio Fernandes pelo trabalho junto à maternidade do hospital e maternidade de São José. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 139. Autor, deputado doutor Vicente Caroprezo. Cumprimentando a senhora Leonie Tchocquet Kravulski por ser a primeira, por ser uma das primeiras parteiras do município de Jaraguá do Sul. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimentos 163. Autor, deputado Jair Miotto. Solicitando a Celeste que informações acerca da possibilidade de oferecer ao consumidor o parcelamento na fatura de energia elétrica. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 176. Autor, deputado Luciano e Carminati, solicitando ao presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina informações acerca do número total de aposentados e pensionistas com ou sem paridade remuneratória. Em discussão, em votação, aprovado. esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 164.175. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 94 a 109. horário das explicações pessoais. Senhor presidente. Sim. Deputado Silvio. Deputado Silvio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu apenas gostaria que vossa excelência me permitisse que a assessoria pudesse registrar a minha presença, que eu não consegui através do do link e quero desde já cumprimentá-lo aí pela condução dos trabalhos do acompanhar a sessão aí virtualmente. Obrigado, deputado Silvio. A vossa presença está consignada. ainda explicações pessoais. Saudando a deputada Marlene Fengler, nossa grande colega. Não havendo oradores inscritos nas explicações pessoais, vamos para o encerramento. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. correta a sessão.